Olá, povo florido, tudo bem? Eu acabei de fazer aqui uma colheita de algumas vagens e vocês podem observar que tem alguns insetinhos desses vermelhos entre a vagem mas principalmente, quando a gente abre a vagem vocês estão percebendo aí, é uma profusão desses insetinhos aí esses insetos aqui, minha gente, nada mais é do que os famosos percevejos eles estão em quase todo lugar, estão aqui onipresente aqui já se tornou praticamente uma praga e eu tenho observado, pessoal, o seguinte quando as vagens estão próximas de amadurecer, como a gente chama aqui no Maranhão estão de vez, estão próximas de amadurecer os percevejos começam a fazer uma verdadeira orgia sobre as vagens ou seja, estão depositando os ovos eu tenho observado essas sementes, já plantei algumas para fazer o teste e o que aconteceu foi que elas nasceram as sementes estão férteis eu não sei até que ponto essa questão aqui dos percevejos eles vão interferir aqui na fertilidade das sementes tenho observado também que em alguns casos quando eles depositam os ovos quando as vagens ainda estão um pouquinho mais novinhas elas tendem a cair com mais facilidade elas podem vir a cair já quando eles depositam os ovos só quando as vagens estão próximas de ficarem maduras não há nenhuma interferência aí na questão da fertilidade das sementes é uma questão interessante estou tentando usar inseticida mas está bem complicado porque esses percevejos estão bem danadinhos olha o jeito eles estão se reproduzindo com uma velocidade muito, muito grande é uma questão do que eu vou fazer e então eu vou fazer a questão do que eu vou fazer O que é isso?